Música Acontece desde ontem em Rio Branco a primeira fomenta a Acre. O encontro promovido em parceria pelo governo do estado e Sebrae visa criar oportunidades de negócios nas compras governamentais para micro e pequenas empresas. Durante dois dias, micro e pequenos empresários foram apresentados a oportunidade de negócios com as três esferas da administração pública, municipal, estadual e federal. Representando 22 empresas, o sindicato da indústria imoveleira conseguiu potencializar os negócios a partir das vendas de cadeiras escolares e mobiliários administrativos para a saúde e educação no estado. O fortalecimento do setor que gera 400 empregos diretos só foi possível a partir da aplicação da lei que estabelece regime diferenciado a micro e pequenas. Hoje as demandas estão muito boas. Hoje todo mundo está comendo um pedacinho do bolo. E isso para o estado é muito importante. O secretário adjuntos de compras e licitações conta que o estado cumpre a lei na totalidade. Em 2011 foram licitados R$ 1.380.000.000, dos quais R$ 510.000.000 em pregões e desses 64% para micro e pequenas empresas. Andrias conta que o governo criou mecanismos para fortalecer o interior. Aqueles prefeitos que prepararam, que assinaram o protocolo de regulamentação da lei 1.2.3, As empresas do município não precisam se deslocar para cá para participar das licitações aqui. O estado está indo ao encontro das micro e pequenas empresas do município. Convidado para palestrar sobre o assunto, o prefeito de Cariacica, no Espírito Santo, Helder Inácio, conta que a lei fortalece os pequenos negócios ao desburocratizar e reduzir a tributação. Em segundo mandato, ele diz que 60% das compras públicas do município são de micro e pequenas e aumentaram em 14% a arrecadação de impostos. Cariacica era uma cidade que não tinha perspectiva de futuro e hoje é uma das cidades que mais crescem no Espírito Santo e eu acredito que boa parte do nosso êxito tem a ver com a política pública de apoio às micro e pequenas empresas. O superintendente do SEBRAE diz que o setor vive um momento importante e precisa ser fortalecido. Por isso, a instituição cria as condições para a realização de negócios envolvendo o setor público. O objetivo aqui não é favorecer rodadas de negócios, mas uma apresentação através de quem quer comprar e quem deseja comprar, quem tem o que oferecer aos entes, Estado, Município e União, não só a prefeitura, os estados e municípios, mas também as autarquias e as indiretas que são comandadas, que tem comissão de licitações próprias nos estados, municípios e na própria União.